O que é a pedra que está impetindo de você receber vida? Mas é vida e vida com mudanças, vamos escrever no capítulo 10 e no versículo 10 que o diabo vem rolar, matar e destruir, e Jesus disse, mas eu vim para que tenha vida e venham com a pauta hoje, pois sabe a vida que você está vivendo, não é a vida que Deus escolheu para você, Ele quer ressurgir, aleluia, ressuscitar, aleluia, a verdadeira vida que Ele preparou para você nesta noite, mas como que é bater na pedra? É esforço, é esforço, é atitude, e minha atitude é boa, reconheça que você já é falha, reconheça que você é falha, mas Jesus não sabe, sabe, mas Ele quer você confessar com a sua boca, fala para Ele, eu peço até você, aleluia, que feche os olhos deste momento.